E aí galera, game do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês Jack and Dexter. Também vamos falar aqui do Project Scorpio. Vamos começar falando do Jack and Dexter porque a Sony anunciou pra gente que os jogos da Naughty Dog, o Jack and Dexter 1, 2 e 3, estarão de volta no PlayStation 4, galera. Não é um remaster, não é um remake, não é que nem vai ser o Crash, mas os clássicos vão ter sim algumas melhorias, pelo menos técnicas, como por exemplo, a resolução vai ser aprimorada para 1080p. Então se você quer jogar os três jogos, se você é fã da franquia, se você quer lembrar esses três jogos, aproveita que eles estão de volta agora no PlayStation 4 como clássicos do PlayStation 2, claro, com a resolução um pouco melhor. Será que eles estão lançando agora esse jogo pra Naughty Dog 3 anunciar um remake? Ou eles estão anunciando esses três jogos agora pro PS4 pra anunciar um novo jogo da franquia Jack and Dexter? Pode ser, pode ser um novo jogo da franquia sendo feito por outra empresa, né, não sendo feito pela Naughty Dog, eu não sei. Mas de qualquer forma, isso não é gratuito. Acho que se eles estão fazendo isso, é porque eles devem estar sim pensando um novo jogo, talvez no estágio inicial ainda, talvez um remake, mas com certeza deve ter alguma coisa por trás aí, além desse Jack and Dexter 1, 2 e 3 para o PS4. Se você é fã da franquia, comenta aqui embaixo se você vai pegar ou não essa versão do PS4, inclusive o Jack X Combat Racing não vai ter modo online, tá? É a única coisa que eles focaram bastante, né, já que é um modo de corrida, porque não lançar com modo online, mas não, não vai ter modo online se você pegar ele, você vai jogar assim como você jogava no PS2, ok? Então comenta aí se vocês vão pegar ou não. Eu com certeza vou pegar esse pacote, que infelizmente não temos data de lançamento ainda, né, a gente só sabe que ele vai sair esse ano. Provavelmente na E3 a gente deve mostrar mais alguma coisa relacionada a esse pacotão aí que a gente vai ter no PS4, mostrando finalmente a data de lançamento, beleza? Então fica ligado que qualquer novidade eu troco pra vocês aqui no canal, beleza? Vamos falar agora do Xbox One e o Project Scorpio, por quê? Eu sempre me complico falar em Project Scorpio, fala Project Scorpio, esse console novo da Microsoft que promete ser o melhor console da geração, o melhor console que a Microsoft já fez, o console mais poderoso que já existiu, mas existe um grande problema nesse console que não é a parte das peças, não é a Microsoft, sim no desenvolvimento dos jogos para o Project Scorpio, por quê? Ele promete ser o console mais poderoso que a gente tem no mercado, que a Microsoft já fez, enfim, etc, mas ele com certeza vai ficar limitado ao Xbox One, por quê, galera? A resposta é simples, as produtoras terão que se limitar ao Xbox One pra que ele possa também rodar, pra que o jogo possa também rodar no Xbox One, cara. Então se você tem um console muito poderoso, você vai ter que fazer o jogo pra aquele console muito poderoso, mas ao mesmo tempo se limitar, né, não deixar com que o jogo tenha tantas qualidades assim, porque o jogo vai estar saindo também para o Xbox One. Isso é uma coisa que já aconteceu duas vezes, né, nas gerações de console. Quando passou do PS2 pro PS3, eu não sei se tinham jogos que saíram do PS2 pro PS3 com tanta frequência, mas isso existiu, por exemplo, no PS3 pro PS4, né, alguns jogos do PS4 que também saiu pro PS3 tiveram limitações, você notava que o jogo ficava limitado tanto na parte gráfica quanto também no conteúdo. Até as produtoras mesmo falavam que, ah, esse jogo não vai sair PS3 porque a gente não quer se limitar. O próprio Assassin's Creed Unit, eles não lançaram pro PS3 porque a Ubisoft falou que se eles fossem lançar PS3, eles tinham que se limitar em várias outras coisas. Isso vai acontecer no Project Scorpion. Eles vão estar lançando jogos para o Project Scorpion, mas ao mesmo tempo se limitando com as qualidades gráficas e de conteúdos e de coisas que eles podem colocar no jogo por conta do Xbox One. Isso é um ponto negativo e é um ponto positivo ao mesmo tempo, né? Não sei se a gente pode ver isso como um ponto positivo ou um ponto negativo, porque eu já acho um ponto negativo você ter um console melhorado na mesma geração. Mas, se o cara tem um Xbox One ainda, ele vai estar recebendo jogos de qualquer maneira, né? Mas, se o cara tem um Project Scorpion, ele não vai estar recebendo o jogo com a capacidade que o console deveria entregar. Então, é um ponto muito sensível pra você falar com o consumidor, né, cara? Você fica com o Xbox One? Pode ficar com o Xbox One, você vai ter todos os seus jogos aqui. Mas, se você comprar o Project Scorpion, você vai receber os jogos de uma qualidade melhor, mas não tanto, porque é aquele negócio de sempre. Então, eu não sei, cara. Eu acho muito ruim esse negócio de console melhorado na geração atual. O PS4 Pro tem a mesma coisa, não tem diferença alguma pro PS4 normal, porque eles se limitam ao PS4 normal. Eles têm que lançar também pro PS4 normal. Então, é muito ruim isso, cara. O PS4 Pro, ele poderia ter jogos muito melhores, mas ele não tem porque tem um PS4 normal, tem um PS4 fat ali. Mesma coisa vai acontecer com o Project Scorpion. Vai ser o console mais poderoso, mas, ao mesmo tempo, vai se limitar ao Xbox One. Eu espero que não, né, que a Microsoft consiga colocar esse console pra frente. Quem sabe ela consegue, sim, fazer com que os dois fiquem lado a lado ali em questão de qualidade, né? Que o Xbox One ainda, assim, tenha bons jogos com excelente qualidade e o Project Scorpion, sendo um console muito mais poderoso, consiga ter uma qualidade tão boa quanto o console vai ter, né? Como não acontece no PS4 Pro, que é uma tristeza, né, cara? Por que eu pego um PS4 Pro hoje? Pra nada. Isso é uma coisa muito ruim. Eu espero que não aconteça com o Project Scorpion. Qualquer outra informação pra vocês sobre isso, né? De alguma desenvolvedora falando ou explicando mais sobre o assunto, eu trago pra vocês. E, claro, quando a gente tiver mais informações sobre o console da própria Microsoft, que deve vir na E3, eu trago pra vocês a minha visão sobre tudo o que vai ser revelado do Project Scorpion, beleza? Galera, então é isso. Comenta aí a sua opinião sobre o assunto, né, sobre o Xbox One, limitar o Xbox Scorpion e isso atrapalhar o desenvolvimento de alguns jogos, a qualidade de alguns jogos. Enfim, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Também fala aí sobre o Jak and Dexter, esses clássicos que estarem vindo para o PlayStation 4, né? O Jak and Dexter 1, 2, 3 e o Racing. Comenta aí se vocês vão pegar ou não. Claro que quando tiver uma data de lançamento, né? Por enquanto a gente não tem mais a sua ansiedade pro jogo. Comenta aí que eu quero saber. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui.